Música Você saiu para uma caminhada na mata e de repente percebeu que estava perdido Para piorar a situação, o tempo está passando e o dia está chegando ao final Você percebeu que vai ter que passar a noite no meio do mato Para piorar a situação, você achou que ia ser uma caminhada rápida? Logo, você não tem nenhum equipamento com você O que é que você faz? Eu vou dar uma solução para o seu problema Hoje você vai aprender como construir um abrigo só com as suas mãos E melhor que isso, a gente vai testar para ver se ele funciona de verdade Música 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 É, pois é Eu sei que essa simulação parece o começo de um filme de terror Ou um filme de ação com muita aventura Mas a verdade é que muita gente se perde no meio do mato Ao fazer caminhadas supostamente inocentes como essas Então, hoje você vai aprender como contornar esse problema Você precisa ter disciplina mental para você lembrar das técnicas certas Para que você possa aplicá-las E nada mais justo do que desse conhecimento já arquivado na sua cabeça Mas tem um porém A sobrevivência é uma luta por calorias Quanto mais você se esforçar, menores as chances de que você vai durar muito tempo Então, esse abrigo que você vai aprender hoje Ele segue a lei do menor esforço É o abrigo que vai dar menos esforço possível para você construir Não é à toa que nem ferramentas você vai precisar Então, para isso, nós vamos começar usando o ambiente ao nosso favor Eu já deixei preparado aqui um esqueminha para te mostrar Olha só, espera aí Deixa eu ligar a outra câmera Aí, agora sim Vale enfatizar que eu estou com o meu equipamento aqui por questões de segurança Eu não vou jogar ele, obviamente, no meio do mato Então eu vou ficar com ele aqui, mas eu não vou utilizá-lo em momento algum Mas vamos lá O que tem nessa paisagem aqui que parece ser tão interessante? Talvez você já tenha visto Aqui eu tenho uma árvore que nasceu curvada ou caiu aqui, enfim E ela vai servir como uma espécie de coluna para um abrigo Ou seja, eu não preciso cortar uma madeira para fazer um telhado Sendo que eu já tenho uma árvore caída aqui perfeita para esse propósito E é exatamente com esse princípio que nós vamos utilizar o abrigo de detritos O abrigo de detritos nada mais é do que um sistema onde você vai usar As próprias folhas que estão no chão Os próprios galhos que já caíram Para você montar um lugar para você dormir Não vai ser o lugar mais bonito, vai parecer uma toca muito desconfortável Mas nós vamos descobrir juntos se vai ser algo que vale a pena você fazer em uma situação de emergência Então agora chega de falar, vamos trabalhar Porque hoje estou sozinho Na verdade não estou sozinho né Estamos eu e vocês aqui nessa brincadeira Então hora de começar o trabalho O primeiro passo como você já deve imaginar É a gente tem que limpar toda essa área Para ver se não tem nenhum inseto Tem um ser que pode nos prejudicar aí Então para isso vamos fazer uma espécie de vassoura improvisada aqui Pronto Isso aqui já é mais do que suficiente Para a gente fazer um trabalho de limpeza inicial Basta ir passando ele dessa forma Vamos tirar o máximo de detritos que a gente conseguir Olha lá Pronto Beleza Primeira limpeza feita Agora vem o segundo passo Que é aprimorar o nosso processo de limpeza Ou seja Deixa eu passar a bota mesmo Tirando o grosso Depois tudo isso vai ser reutilizado É só para a gente garantir que não tem nenhum inseto Que não tem nenhum, sei lá, escorpião Qualquer coisa que pode causar problemas para a gente Próximo passo Agora nós vamos fazer as paredes do nosso abrigo Vamos pegar alguns galhos caídos Para tampar as duas laterais Fazendo uma única entrada de acesso Vamos procurar mais uns galhos caídos Um pouco podre Mas vai Opa, esse está ótimo Vamos só tirar essa bromélia daqui Quebra fibra Torce e arranca É isso aí Quebra fibra Torce E arranca Muito bom Lentamente Olha só o nosso hotel 5 estrelas Está começando a ganhar forma Eu vou continuar colocando mais galhos Eu vou continuar colocando mais galhos Só que agora a gente vai começar a colocar galhos Que são com folhas Eu tenho muitas árvores aqui Que eu consegui arrancar direto da raiz Está vendo? Porque o solo aqui é mole Então, olha só Tudo isso aqui ficou para trás Então eu vou começar a usar agora Esse bando de folhas Para garantir que eu tenha Uma cobertura excelente A vantagem desse abrigo é que você pode ser meio descuidado Está vendo? É só jogar em cima Que está lindo Nossa luz está caindo Daqui a pouco Eu vou me ferrar Porque eu não tenho lanterna Mas vamos lá Vou pegar aqui Esse excedente de galhos também Vamos cobrir um lado de cada vez Não foi uma boa ideia Perceba que Apesar de parecer um padrão completamente bagunçado O interessante é você colocar os galhos sempre virados para baixo Para que as folhas estejam no sentido Onde você consiga escorrer água Perceba que eu estou posicionando Todas as folhas estão descendo Para que eu possa lentamente criar uma cobertura à prova de água Sorte hoje que não temos mau tempo esperado Então se cair a noite demais Eu vou só fazer um abrigo para resistir a garoas finas E não vou me preocupar com chuva Tudo no seu tempo Olha só A Bate Caverna está começando a ficar bonita 19h53 aqui Na região de Santa Catarina Já está começando a escurecer É horário de verão Mas enfim Eu vou segurar isso aqui Porque agora nós entramos em uma fase muito importante Que é construir O isolamento térmico Perceba que se eu dormir em contato direto com o chão Provavelmente eu vou acordar hipotérmico Então agora eu tenho que fazer uma cama de folhas aqui Para me isolar desse terreno gelado Para que eu possa garantir uma noite de sono Depois a gente cuida do telhado Vamos para as prioridades Visto que Não parece estar um tempo ruim Aqui embaixo nós temos bastante folhas Como se fossem palmeiras Cara Talvez isso nos ajude muito Melhor que samambaia Eu acho que dá Fáceis de arrancar Eu não preciso arrancar todas de um único pé Para não matar plantas desnecessariamente Não tão fáceis assim Pegamos uma forração mínima Dá para começar a trabalhar com isso É, não tem jeito Para que eu possa realmente fazer isso do jeito certo Eu preciso filmar Então vou ter que usar um sheet Vou ter que usar o iluminador Para vocês verem como está ficando o trabalho Já coletamos aqui as nossas plantas Vou colocar aqui o iluminador Dentro da nossa toca Olha só Pronto Alas que tecnologia hein Caraca Ficou até mais bonito Vamos colocar as folhas aqui dentro agora Ficou até mais bonito Agora ficou dez hein Alá Bicho brabo Maravilha Agora o próximo passo é continuar Trabalhando o nosso telhado E depois fazer mais uma camada De proteção aqui em cima Na verdade Aqui embaixo É realmente coletar samambaias me parece a escolha mais interessante Pelo menos a curto prazo Nós estamos com pouquíssimo tempo Eu não sei como vocês estão vendo aí Mas aqui eu diria que mais uns vinte minutos Talvez um pouquinho menos Um pouquinho mais Estaremos No meio da noite Luzes Agora estou começando a sentir um conforto já de hotel Quase Muito bom Agora são vinte horas e doze minutos Hora de ligar a visão noturna Caso contrário você não vai ver mais coisa nenhuma Pera aí Ah agora melhorou Olha só Vou fazer um tour pra vocês Do nosso abrigo E no seu estado atual Ainda falta mais algumas coisinhas Mas vamos lá Como vocês viram Nós utilizamos aquela árvore caída Pra colocar duas áreas aqui Cobertas com gravetos E depois cobertas com mato Ficou bem legal Tem uma partezinha aqui Que eu ainda não estou satisfeito Essa região aqui ainda está aberta demais E do outro lado também tem outra área Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui por dentro Olha só Hotel cinco estrelas Hum Tá bem legal Bem legal mesmo Eu diria que o abrigo do jeito que está aqui Ele não é capaz de aguentar uma tempestade Não é porque se você for perceber Ele ainda tem algumas entradas aqui Que iam fazer chover lá dentro Então o abrigo de detritos Ele é diretamente A eficiência dele é diretamente proporcional Ao quanto de esforço você coloca Pra juntar um monte de tralha em cima do seu abrigo Basicamente é isso Vamos dar uma testada agora Eu vou entrar nele Espera aí Esse é o abrigo de detrito senhores Não tem nada de conforto É uma construção feita Para uma situação de sobrevivência extrema Onde você não tem nenhum recurso em mãos E precisa pelo menos se manter livre da hipotermia Ah, animais selvagens Não, nem precisa pensar nisso O primeiro passo que te mata é o frio Então com isso aqui eu já consigo o mínimo possível Mas vale lembrar que eu estou em uma região de uma mata muito molhada Então se eu não tivesse pelo menos com um casaco impermeável Eu poderia passar por apuros Então não se esqueça que equipamentos também tem o seu lugar na sobrevivência Mas basicamente é isso Eu vou ficar aqui encolhido na minha toca Olha só No fundinho dela Vou dormir com a minha face Para ir Para que eu possa observar se caso alguma coisa acontecer E Algumas vezes eu me pergunto Como é que eu me coloquei nessa situação De fazer um vídeo nesse tipo de Mas enfim Vocês vão acompanhar essa minha noite Que eu não acho que será agradável Mas será no mínimo interessante Para você conhecer Então chega de falar A noite já está nascendo Eu não trouxe nem janta O propósito é comer só amanhã Depois da gravação desse vídeo Porque eu também estou num processo agora De testar como meu corpo reage Com pouca alimentação e com pouco sono Isso é um papo para outra hora Mas enfim Agora Vamos esperar a noite cair de vez E começar a descansar Tchau Vamos começar a nossa noite Faz acho que meia hora Que eu falei com vocês aproximadamente Mas Não dá para esperar mais Eu estou preocupado Porque está tendo muito pernilongo aqui Vocês não tem noção Da quantidade de pernilongo Mas vamos lá Começar O nosso hotel cinco estrelas Dessa vez você vai entrar junto comigo Falta um travesseiro né Olha como é que minha cabeça está Vocês conseguem ver o tanto de pernilongo? Meu Deus Isso aqui vai ser difícil Vamos lá Não é frio A noite não está Muito fria Mas eu estou sendo Obliterado por pernilongos Caramba Toda vez que eu ligo a câmera Eles começam Eu tenho noção Da quantidade de pernilongos Que estão à minha volta Meu Deus Eu estou tentando cobrir Todas as Extremidades do meu corpo Quem diria que o maior vilão Desse abrigo Seriam insetos Pernilongos Que horas são Agora são 23h30 Se eles não sumiram até agora Porque eles vão ficar aqui a noite inteira Não está sendo nem um pouco agradável Curiosamente eu pensei que eu ia sofrer de frio Mas os pernilongos estão me destruindo O abrigo continua do mesmo jeito Nada mudou Eu só me Encolhi Eu me encolhi um pouquinho Para Me ficar um pouco mais confortável Eu me joguei aqui para essa parede Do lado Mas Eu vou ficar com dor nas costas Com certeza Agora são 3h40 Eu vou ligar a luz Só para você ver O que eu estou enfrentando Olha isso Olha isso Cara Tem uma nuvem de pernilongo Em volta de mim Caraca Eu vou acordar todo pipocado Eu vou Espera aí Vou fazer uma coisa aqui Vi obviamente Logo Boa 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 não funciona não funciona jeito nenhum a lama não é densa o suficiente para criar uma camada protetora ou é diminuiu muito enfim eu vou me cobrir o máximo que eu puder e eu vou torcer para essa noite acabar bem rápido agora são 6h20 bom dia para você, a noite foi muito difícil tivemos ataques de pernilongo constantes, como você pode ver eu tive que passar barro na minha cara, barro na minha mão foi pouco ainda era o que eu tinha aqui em volta do abrigo para tentar diminuir um pouco as picadas eu não sou um cara que tem muitas reações a picadas de de insetos em geral especialmente pernilongos então eu estou coçando todo mas pelo menos eu não estou todo marcado pelo menos é o abrigo de detrito é isso é desconforto é uma coisa difícil naturalmente porque diferente do que você vê em programas de tv onde o cara acorda e agora vamos para uma missão depois de uma noite tão rebentada como essa é o dia fica muito mais difícil tá então a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui até porque agora já está na hora de ir embora para mim já deu é o seguinte esse tipo de técnica que você aprendeu aqui que é a construção de um abrigo de detrito ela vai fazer você ter uma noite fria você vai passar a noite tremendo você vai ficar todo dolorido você vai correr risco de picada de insetos você vai correr risco com animais selvagens por exemplo como eu que não fiz fogo você vai correr uma enormidade de riscos mas pelo menos as suas chances de sobrevivência vão ser maiores do que você encostar numa árvore e dormir essa é a essência do abrigo de detrito então ele não vai te deixar descansar com calma eu nessa noite inteira se eu dormi duas horas foi muito eu estou bem cansado mas eu estou vivo essa era a proposta eu digo além disso você tem que tomar muito cuidado com a ideia de fazer uma experiência como essa porque ela é potencialmente perigosa se você não tiver alguns equipamentos com você como a gente tem aqui spot aquela coisa toda você pode acabar entrando numa enrascada então toma muito cuidado para não se inspirar com esse vídeo aqui porque eu estou passando por isso para você não passar você só precisa passar por essa situação de fato se você estiver com risco de vida lembre-se disso eu não gosto de fazer isso aqui mas eu sou um sobrevivencialista e preciso passar por isso para endurecer a minha mente para endurecer o meu corpo para que eu tenha a concepção do que é realmente a sobrevivência então eu espero que vocês tenham gostado desse relato como pontos de aprimoramento se nós estivéssemos no inverno esse abrigo aqui não funcionaria para mim eu provavelmente acordaria morto porque ele não isola tanto o frio nas condições em que está nós teríamos que fazer um telhado aqui de pelo menos uns 10 a 15 centímetros de sedimento e aqui dentro com certeza a gente tem que aumentar essa camada de folhas aqui para pelo menos uns 5 a 10 centímetros só assim eu ia conseguir ficar mais isolado do frio e conseguir minimamente descansar e é claro né gente se eu fizesse um fogo aqui na frente tudo ficaria mais fácil mas a proposta não era essa né enfim acho que é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês reconheçam o valor dessa experiência e percebam que no final das contas sobrevivência é atitude e também resiliência a capacidade de você resistir ao desconforto e seguir em frente tá bom então agora chega por hoje se você gostou não se esqueça de compartilhar o vídeo de fazer curtida se inscrever no canal aquela coisa toda que você já conhece o abrigo fica aqui olha o som da mata durante a manhã maravilha né agora eu vou embora porque assim que o sol começar a bater entre as folhas os pernilongos voltam com força total e pra mim já deu então um bom dia pra você eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom